Ah, 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 que eu vou me humilhar Se você vai me ligar, vou ver se eu vou te atender Ah, ah, que eu vou me humilhar Se você vai me ligar, vou ver se eu vou te atender Eu já fiz tudo errado de novo Fiquei no bar e não gava de novo Só porque você não sabe o que é amar Só porque você não sabe o que é sofrer Mas dessa vez vai aprender Fiquei no bar e não gava de novo Se você vai me ligar Não vou ver se eu vou te aprender Fiquei no bar e não gava de novo Se você vai me ligar não gava Não vou ver se eu vou te aprender Eu já fiz tudo errado de novo Fiquei no bar e não gava de novo Só porque você não sabe o que é amar Não sabe o que é sofrer Mas dessa vez vai aprender Para o fim eu vou me humilhar Se você vai me ligar Não vou ver se eu vou te aprender Eu já fiz tudo errado de novo Se você vai me ligar Não vou ver se eu vou te aprender Eu já fiz tudo errado de novo Se você vai me ligar Não vou ver se eu vou te aprender Eu já fiz tudo errado de novo Eu já fiz tudo errado de novo Eu já fiz tudo errado de novo